Trega Diogano Zero novidades pra mim Todas queriam ser minha bica No começo não era assim Isso chapa no Greggs não falou de mim Só uma obesa daqui Te retropelo Caturin Vai morrer Vai morrer Vai morrer Por favor Mata-se cara no trap Mata-se cara no trap Mata-se cara no trap Demorou, demorou Vem, vem, vem Então licença pra chegar Pra poder passar uma visão Melhor jeito de entrar na casa É quebrar o campeão Da semana passada cê entende na função Então Kawan se prepara Que hoje cê para no chão Vai quebrar o campeão É o seguinte Faço minha rima para todos os ouvintes Tá ligado parça Na minha rima eu me revolto Pode quebrar o campeão que na outra semana eu volto É, volta na outra de novo Cê toma um bote Eu vou deixar o Kawan no chão Então me chame de Corote Né fi Vai deixar no chão Por isso que cê se engana Eu volto depois da sorte por me chame aqui de Brahma Cê tá ligado mano Sem sinal de wi-fi Mas vem a diferença de quem no primeiro copo cai Não vou cair aqui no primeiro Cê percebe que meu fígado é igual do Zeca É guerreiro então Mano, olha só que eu faço Sem caô Igual do Zeca Eu bebi água ele assustou O seu fígado não é igual do Zeca amiguinho O meu é igual do Zeca Eu faço rap e um pagodinho Cê tá ligado mano Olha só esse o caminho Tentou bater o Kawan mas vai morrer aqui sozinho Mas a diferença não é aliado Do Zeca você não tem o fígado Cê tem só o flow arrastado Item de mano por isso tá se embolando Vai vendo que nesse rap a vida tá te levando E do Zeca eu só tenho o flow arrastado As rimas de qualidade e todo o legado Tá ligado mano você é meu fã Vai lá na sua quebrada geral sabe que é o Kawan Atapou Aí Aí Speak for letters Chambra 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 Balota Atapou Kawan respondeu Você decide Chambra Um minuto Salve Bob Ah esse que joga certo Bob E aí Balota Balota 1 a 0 Vai Terminou começa Camus Ai Gol Tá geral rendido Tá geral rendido Tá geral rendido Coloca a mão pro loco porque o bich é divertido Tá geral rendido Tá geral rendido Coloca a mão pro loco porque o bich é divertido A lua nova Esclarece as ruas dos irmão No primeiro cê batão No segundo é ressurreição Tá ligado É assim contra o Balota Só ganhou o primeiro porque não olhei na boa loca Não olhou na balota eu vou ter que te explicar Meu parceiro tua surra que vai continuar Eu bati no primeiro eu tô no segundo pode passar Cê é corintiano tá acostumando amanhã Bateu no primeiro eu tô no segundo pode quê Mãe Molado é esse papo no terceiro faz o que Eeeeeeeeeeeeeeee Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaa Aeeeeee Parar com isso Em plena segunda Calma cê tá julgando o que eu faço com a minha E aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Cuida do seu cuido do meu Cê não tá pegando papo nessa aí tu se perdeu Eu não tô julgando, meu parceiro, a rima é um tiro Mas já que cê assumiu pelo respeito, eu te admiro Cê tá ligado? Olha só aqui, meu parceiro Vou fazendo minha rima igual sou Jorge, eu sou guerreiro Cê é guerreiro, eu gostei e eficaz Primeiro deu papo estranho, pelo menos na segunda volto atrás, né fi? Então só mantém por aí Mas nem são fotos de salva agora desse MC Papo estranho, parceiro? Cê quer falar o quê? Eu não dei papo estranho, eu só sei, só rima contra você Cê tá ligado, mano? Você é uma bosta Isso é jogo de estratégia, é ataque contra resposta É ataque contra resposta, meu parceiro Por isso que eu te mostro, cê é um MC Dirac Aê, só que o teu problema é que tem o Jô lá na frente Então já provou que não vai ser bom nesse contra-ataque Uou! Segundo rabo, gabuloso, certo? Ai, 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 votação valendo Um minuto, um minuto Quero ver aqui no geral da história aqui Vamos ver Twitter, hashtag Beliado Suas Ideias Pode ir na casa! Limpa! Balota começa! E quem quer botar na mão? Grita sangra! Sangra! Vamos pra cima rapaziada, vamos pra cima Vai! Tchuk! 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 Wow! 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 É só os risos mais pesados da tribo que incendem Isso é batalha Então eu te mato, cê não vai dar fuga, vai descer ladeira abaixo, pra baixo o santo ajuda Pra baixo o santo ajuda e pra cima também, o santo sempre vai me ajudar quando eu mandar bem Tá ligado? Tá ligado parça, pode crer, não existe o santo, quem faz só sorte é só você É só você, é por isso que eu venho de calça, se só ajuda quando tá bem é tipo uns amigos falsa Entendeu? Mas o balota é verdadeiro, eu fecho com os meus e ajudo eles o tempo inteiro Não só ajuda quando eu tá bem, todo mundo diz conta, que parceiro quando tá mal pros outros eu nem conto Cê tá ligado? Olha só, isso é a merda, todo mundo ao seu redor sempre quer ver sua queda É, não, também não é bem assim, por isso que eu sei que tem vários que correm por mim Entendeu irmão? Eu mostro que esse migué, não espalho pra todo mundo, mas confio nos de fé Vários que correm por você, minha fé não abala, tá ligado? Vários correm por você, é o que eles falam Cê tá ligado? Olha só, pode crer, espera a sua queda pro sálsula aparecer Aham, não, vou esperar a minha queda, mas cê tá ligado que nas ideias a gente preserva Irmão, já fechei com minha gangue, quando eu precisei eles tava, fiz irmãos e eles nem são de sangue Não vai esperar a sua queda, essa é a vida, não espera a sua queda, assiste minha subida Cê tá ligado? Olha só aqui então, mostrando você nesse terceiro já foi pro chão Palmas aí pra esse round quebradinha Palmas aí pra esse round quebradinha E aí, votação tá lendo, um minuto Balota, próxima fase, palmas pro Cauê família Pegante, antes de eu só fumar na blunt Antes eu não era um cara interessante Vim de baixo, bitch, agora eu tô grande Ela me quer de troféu na instante Ando me sentindo um cantor de funk A bunda dela é uma roda gigante Uma hora ela desce, outra hora ela sobe Digitus, digitus, digitus Faço dinheiro pro hobby Tchau tchau, tchau